Obrigada, obrigada gente, bom dia. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês nessa manhã de frio, tá aqui dividindo esse momento comigo, pra eu compartilhar minha história. Eu já soube que eu dei sorte, disseram que aqui em Itaú faz todo o calor do mundo, e que hoje eu dei sorte porque não tá tão quente, né? Quero agradecer a Prefeitura por receber a gente, o projeto da rede do Sesc Mais Esporte, isso é muito importante pra mim, virou quase como uma missão de vida, e quando eu terminar de falar, talvez vocês entendam o porquê. Antes de eu me apresentar e começar aqui a contar pra vocês a minha história, eu quero fazer uma pergunta de prova. Quem aqui conhece a luta olímpica? Levanta a mão. Caramba, um sobrevivente. É assim, viu gente? Todo lugar que eu vou é assim. Se eu fosse do futebol, eu sei que eu não precisaria nem me apresentar, não é verdade? Mas isso vai mudar, nós vamos mudar essa história. Luta olímpica, o wrestling, greco-romana. Quando eu falo greco-romana, as pessoas às vezes associam. Eu falo, ah, greco-romana eu já vi. É aquela do círculo, né? Da roupa coladinha. Aí o pessoal fala, ah, eu acho que eu já vi essa luta em algum lugar. Quem assiste o UFC vai ouvir falar do wrestling, porque é a parte agarrada de derrubar no chão. Mas quem não tem muito contato com esporte, talvez nunca ouviu falar. E talvez nunca descobri se gosto ou não desse meu esporte. Que eu vou descobrir que eu gosto por um acaso. A luta olímpica é um dos esportes mais antigos do mundo. Tem gente que me pergunta, ah, mas ele é olímpico? Ou é? Sempre serve nas Olimpíadas. A greco-romana, que as pessoas associam mais por ser a luta do círculo, colar com a roupa coladinha, é proibida para mulheres até o dia de hoje. Então a gente só pode lutar no estilo livre. Eu comecei no judô e eu tive uma infância, eu fui muito na nada, porque eu sempre fui muito grandona. Hoje eu estou na luta olímpica já há 15 anos, sou a única medalhista em mundiais do Brasil. Eu tenho duas medalhas em mundiais. E aí às vezes quando eu faço matéria, as pessoas me apresentam e falam, ah, a única mulher medalhista em mundiais. Não, eu sou a única pessoa que medalhou em mundiais e a primeira eu tenho mais de 15 anos. Viajei para mais de 30 países para o meu esporte, tenho duas faculdades, falo outro idioma. Tudo isso, gente, eu não conquistei só porque eu sou incrível, não. Foi uma oportunidade, o esporte. Foi essa oportunidade que mudou a minha vida e que me deu tanto o que eu tenho a ganhar hoje como profissional. Falo como profissional porque é mais do que medalha, é mais do que só como pessoa. Hoje eu sou a primeira vice-presidente mulher da minha configuração de wrestling, além de atleta, além de ter representado o Brasil em duas Olimpíadas, na Olimpíada do Rio 2016 e na Olimpíada de Tóquio, que eu voltei recentemente. E tudo isso por causa de uma oportunidade, a oportunidade de fazer esporte. Quando eu era criança, eu ficava muito tempo sozinha. Minha mãe, uma mulher negra, mãe solo, tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar para botar comida em casa. E eu ficava na rua, já que não tinha ninguém me controlando, eu ia para a escola de manhã quando eu queria, cabulava muita aula. Lá em São Paulo, a gente chama cabulava aula quando é matada. Então eu fingia que a escola não ia. E ficava na rua, aprontando, eu sempre fui grande assim. Então com 11 anos, eu tinha 1,71m de altura. Hoje eu tenho 1,75m. Ou seja, eu não cresci quase nada depois dos 11 anos. Já era grandona assim, né? E quando a gente é criança, e já estava um corpo formado, criança já tem um pouco essa onça, né? De amadurecer e já quer achar que sabe. E eu achava que eu sabia de tudo já. Eu achava que eu era adulto, que eu podia fazer o que eu quisesse. Nessa de ficar na rua com os colegas, eu tive um homo alcoólico. Bebi muita bebida alcoólica e fui parar no hospital. Minha mãe, desesperada, saiu do trabalho, não me encontrou em casa. Começou junto com a família a me procurar pelo bairro. E me encontraram jogada na rua. No hospital, eu coloquei com a minha mãe. A minha mãe deve ser a casa. Sua filha não deu pra estar nessa situação. Minha mãe falou que eu estava trabalhando. O médico não imaginava isso, porque já era mais linda a noite. Minha mãe estava trabalhando. Minha mãe não tinha vida. Minha mãe não tinha amigos. Minha mãe não teve namorado. Depois que meu pai abandonou a casa quando eu não tinha nem um aninho de idade. Minha mãe só trabalhava pra me criar. Eu, quando eu era criança, que fui criada no quintal de família com os meus primos, eu amava brincar de Power Rangers. Gente, vocês conhecem Power Rangers? Ainda passa esse desenho na TV? Conhecem. Eu adoro Power Rangers. Sempre gostei. E a minha brincadeira preferida com os meus primos era imitar Power Rangers. Não era Ranger amarela. Então, meu sonho era virar Ranger. Depois do acidente do Poma, minha mãe me mudou de escola. E a escola nova tinha uma coisa que a antiga não tinha, que era esporte. Então, tinha a aula de manhã e o restante do dia tinham vários esportes. Eu tentei o Handball primeiro, mas eu sou terrível com os esportes de bola. Aí, tentei um pouco do basquete, também não gostei. Fui pra luta, que era a única luta que tinha na escola, era judô. Porque eu queria ser uma Ranger. Porque eu vou fazer o que Power Rangers faz, que é lutar. Logo no começo, eu era a única menina na turma. E meus amigos, minha família, todo mundo falava, isso não é coisa de menina. Você vai lutar? Lutar é coisa de homem. Você vai ficar masculina, vai virar mulher mágica. Essas coisas que às vezes a gente escuta na sociedade. Eu escutei muito no meu início. Minha mãe não queria de jeito nenhum. Porque eu sempre fui grandona, já era desembolsada, quebrava muita coisa em casa, ela achava que ia piorar. E aí, foi no judô que eu me encontrei. Eu treinava tão forte, gostava tanto de estar ali. Eu me dedicava tanto que não tinha mais energia pra ir pra rua. Não aguentava mais ficar na rua. E quanto mais eu treinava, mais eu queria treinar pra trocar de faixa, pra poder viajar, competir. Sem eu perceber, eu fui me transformando. Sem eu perceber, eu parei de ficar na rua. Sem eu perceber, eu fui querendo cada dia dormir melhor, comer melhor, treinar mais forte. E como que não passe de mágica, eu tava lá em 2006, no Mundial, trazendo medalha pro Brasil. Eu falo como não passe de mágica, porque foi mais ou menos... Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Foi uma oportunidade. Mudou minha vida. E quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente imagina que isso pode virar nossa profissão. Sabe? Tem gente que vive, por exemplo, do esporte, né? A gente, às vezes, joga bola na rua porque a gente gosta. Não é pra ganhar dinheiro com isso, não é verdade? Mas tudo na vida que a gente faz com dedicação, com amor, e quando a gente acredita na gente, tudo, tudo pode virar, sim, nossa profissão. Tem gente que vive de brigadeiro, vendendo brigadeiro. Todo mundo gosta de brigadeiro. Brigadeiro pode, né? Fazer a gente ganhar dinheiro. Tem gente que vive de jogar bola, tem gente que vive de ser artista. Tudo que a gente faz e que a gente coloca nosso coração e que a gente se dedica é possível. Eu acho que o que foi mais importante na minha trajetória foi que eu nunca pensei, eu nunca fiz tudo o que eu fiz pensando num resultado. eu fazia todos os dias porque eu queria ser o meu melhor naquilo. Eu queria ser o meu melhor porque é isso, a rotina do atleta. Hoje, na minha vida profissional, e eu tô há mais de 20 anos competindo, praticamente, depois que eu passei pela luta olímpica, a gente faz dois treinos todos os dias. Um treino de manhã e um treino à tarde. normalmente tem um treino extra aí no meio que somos três, só que esse treino extra não é tão forte, às vezes é mais pra ajustar a técnica. A gente acorda de manhã e treina no seu máximo, até a exaustão. Come, descansa e quando volta pro treino à tarde, você tem que fazer outro treino até a exaustão, como se fosse o seu primeiro treino do dia. Não é fácil fazer isso todo dia. Não é fácil. Todo dia, eu acordo achando, ai, hoje eu acho que eu não vou dar conta do meu treino. Em dia chuvoso, assim, a gente olha pra fora e fala, vou ter que ir mesmo? Será que eu vou ter que ir mesmo correr? Vou ter que ir mesmo pra academia? O começo do treino dia de trio é muito ruim. E tudo isso acaba trabalhando a nossa cabeça, acaba trabalhando o nosso espírito de um jeito que nos transforma pra sempre. E ai, não transforma só pro esporte, transforma você pra vida. Quantos de nós colocamos desafios assim, vou fazer minha dieta, eu vou pra academia o mês inteiro e não consegue cumprir? O esporte ensina a gente a se desafiar, ensina a gente a colocar uma meta e fazer o teu melhor todos os dias pra cumprir essa meta, independente de como você se sente. Tem dia que a gente vai acordar bem e tem dia que a gente vai acordar mal, a gente tem que cumprir nossa meta todo dia. E isso acaba ensinando a gente coisas que na vida, na profissão, pra tudo, tem valor. É por isso que o esporte é tão importante. O esporte é educação. O esporte não tem nada a ver assim com entretenimento. É legal assistir jogos olímpicos, quem aqui assistiu as Olimpíadas? Quem aqui acordou de madrugada pra assistir as Olimpíadas? É bom, é legal por ser, diverte, ser bom, mas o maior objetivo do esporte não é esse. O esporte ele educa. E pra quem tá ali assistindo e fala poxa, eu queria estar ali, é pra isso mesmo, porque você também pode estar ali. Vocês podem estar ali, vocês crianças. já pensou em ir pra Olimpíada? Já pensou em viajar pelo mundo, competindo e fazendo uma coisa que vocês gostam? É possível. É possível. A gente tem que aprender a se desafiar e aprender a dar o nosso melhor todos os dias, independente de como a gente se sente, porque tem dias que é mais difícil realmente. Bom, na minha carreira no esporte nem sempre foi fácil. Depois que eu ganhei a primeira medalha de mundial em 2006, era júnior ainda, e eu acreditava que eu ia ter tudo o que eu precisava, tudo o que eu precisava pra ser atleta olímpica, medalhista olímpica e tudo mais que eu quisesse ser. Mas não foi bem assim. Passei muita dificuldade ainda depois de 2006. Fiquei sem clube, fiquei sem ter como estudar, até eu conseguir a minha primeira bolsa de estudos. Foi uma batalha, literalmente uma batalha. Cheguei a passar como em Curitiba, porque eu fui pra lá pra estudar e aí eu não tinha onde treinar, não tinha como trabalhar. Trabalhei como segurança em balada, vendi alcoajor, sabedro natural, e tudo isso pra me manter no esporte, pra me manter seguindo o meu sonho. Em 2009 eu voltei pra São Paulo, saí de Curitiba, eu voltei pra São Paulo pra treinar no SESI, quando eles começaram o projeto do SESI. E lá eu descobri que eu tinha um hipertiroidismo, fui tratar o hipertiroidismo e ganhei peso. E no wrestling, nas lutas, a gente tem que pesar antes de competir. E a pesagem, gente, é mais ou menos assim. A minha categoria hoje é 76 quilos. Se eu chegar na minha pesagem e eu tiver com 76, vírgula zero cinco, eu tô desclassificada, eu não luto. Você não pode pesar cinco gramas a mais que 76, tem que pesar 76, vírgula zero zero ou menos. E na época que eu tratei minha tireóide, eu fui pesar 80, 82 quilos. Então, a gente tinha que perder peso pra poder lutar. Vocês já devem ter ouvido isso de um lutador, né? Pra perder peso é uma coisa assim de outro mundo, porque tem gente que pergunta se a gente sente fome, porque a gente fica muito tempo sem comer, fica às vezes três dias sem comer, mas a gente não sente fome, porque a gente sente a sede. E o atleta acredita que apesar de todo o cansaço mental, apesar de toda essa defesa, a gente sempre acredita que a gente tá bem, né? A cabeça que manda. Chega no dia da competição, você acha que você pode competir. E depois de uma semana inteira treinando dobro, sem comer, sem beber água, pra perder o peso, pra falar no dia da pesada de 76 quilos, eu não conseguia lutar bem. Nessa época, eu parei de ter rendimento internacional. E eu acreditava que eu já não conseguiria mais ser a linha que eu tinha sido em 2006 com uma medalha mundial. Passei por muito problema psicológico, quase desistir do esporte. Quando eu comecei a me recuperar da tireoide e não ter mais que desidratar tanto peso, porque eu perdia 10 quilos em uma semana pra competir, e aí na hora da pesagem você tá assim, é metade de você lá, já tava espírito, praticamente, não tem como lutar bem. Quando eu parei de ter que perder peso, eu tive uma dificuldade que eu já não tinha com quem treinar. Que aí eu tava forte, tava bem, mas eu não tinha com quem treinar. As minhas adversárias fora do Brasil, elas tinham sem destinamento, com um monte de parceiros de treino. Aqui no Brasil, esse esporte não é tão desenvolvido, nessa época era menos ainda. Eu não tinha com quem treinar. Continuava tomando porrada fora do Brasil porque eu não conseguia trazer resultado. Na época, o meu namorado, não é o namorado atual, ele trabalhava como garçom e ele também fazia esporte de luta. Ele largou o emprego só pra treinar comigo e quando a gente começou a treinar junto, eu voltei a ganhar outra medalha mundial em 2014 e fui pras Olimpíadas do Rio representando o Brasil. Naquela época, eu parei pra pensar, eu não posso duvidar de mim nunca mais. Eu tenho que continuar me desafiando. Foi isso que o esporte me ensinou, não é? E eu quero levar isso para minhas pessoas. E aí eu criei um projeto chamado Me Empodera, que a gente está lá em São Paulo, no interior de São Paulo, no Cubatão, porque eu acredito demais que as oportunidades é o que nos dão chance de ser o nosso melhor. Eu só sou hoje a minha melhor versão, a melhor versão que a Aline pode ser por causa da oportunidade que eu tive. Então, eu criei esse projeto para poder dar essa oportunidade de luta para outras crianças. Se eu só tinha prestido contato com vôlei, handball e basquete, eu acho que eu odiaria esporte hoje, porque eu sou terrível jogando com bola. Eu tentei, não gostei. É importante a gente experimentar. Eu tenho que ter, experimentar para saber se eu vou gostar mesmo daquilo ou não. Então, se eu não tivesse tido a oportunidade de me experimentar na luta, sabe lá onde essa menina que estava em coma com os anos estaria hoje, né? Eu quero deixar um recado para vocês. Quando chegar o esporte na cidade, antes de qualquer coisa, antes de decidir se gosta ou não, experimenta. Para os pais, coloquem seus filhos no esporte, o esporte educa. É importante. Quantas histórias como a minha a gente não escutou por aí? São as oportunidades que fazem da gente o nosso melhor. Eu sou prova disso, acredito demais no esporte. E eu não quero ficar aqui falando sozinha da minha história, eu fiz um resumão dela, eu queria interagir com vocês, então eu queria saber se alguém tem pergunta. Vocês têm perguntas sobre a minha trajetória no esporte? Se tem perguntas sobre o meu esporte? Se tem perguntas sobre as Olimpíadas de Tóquio? Eu sei que tem muita gente que ficou com dúvida. eu queria conversar também com vocês para a gente não ficar com sono nesta manhã e fazer essa conversa mais dinâmica, né? Alguém tem pergunta? Ou está todo mundo com vergonha de mim? Eu não sou tão intimidadora, né? O que a senhora come? Peraí, peraí, qual o seu nome? Lana. Lana, a Lana tem uma pergunta aqui para você, hein? Vamos lá. O que a senhora come? Ó, tem gente que acha que a toleta não come nada fora da dieta, né? Isso é mentira. A gente tem uma dieta muito equilibrada e parte do equilíbrio da dieta é comer de tudo. Se a gente faz aquela dieta de uma louca e fala assim, eu não vou mais comer chocolate, não vou mais comer chocolate. Quanto tempo você acha que alguém estaria sem comer chocolate? Um mês? Eu acho que em duas semanas eu vou estar surtando. E aí você desiste. Quando a gente desiste da dieta, você fala, ah, não quero mais saber, vou comer todo chocolate no mundo, né? O que a gente faz? Então, o atleta, eu, por exemplo, eu como de tudo. a minha nossa chave você pede para fazer um trato colorido que é para garantir o número de vitaminas, né? Quanto mais variado, melhor. Mas uma vez por semana, por exemplo, tem aquela refeição que eu vou comer um hambúrguer, que eu vou comer bolo de chocolate, aquele bem doce. Então, a gente come e tem que equilibrar. Não é todo dia, porque senão se eu ficar pesada demais eu não luto, né? Eu gosto de comer para fazer o negócio com peso. Não é todo dia que eu como o que eu quero, mas eu tenho, a gente tem que equilibrar a dieta, fazer ali, uma vez por semana, uma refeição, daí a gente faz o dia inteiro, a gente faz uma refeição. Mas pode, eu como de tudo, tudo mesmo. Legal. A gente tem uma pergunta aqui do Matheus. Fala, Matheus. Você já jogou basquete? Você já jogou basquete? Eu tentei. Eu tentei, experimentei basquete, mas eu não era nada boa no basquete. E aí eu acabei me apaixonando mais pelo doido pela luta do que o basquete. Eu tentei, mas não consegui. Não era boa. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos lá, pessoal. As pessoas podem perguntar também. Amém.